Oi pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma questão do ENEM, né? Visão do ENEM 2021, uma revisãozinha aqui básica e quem ainda não for inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo, deixe seu like e dúvidas aí no comentário, por favor Questão do Rio General do ENEM Um aplicativo de relacionamentos funciona da seguinte forma O usuário cria um perfil com foto e informações pessoais indica as características dos usuários com quem deseja estabelecer contato e determina um raio de abrangência a partir da sua localização O aplicativo identifica as pessoas que se encaixam num perfil desejado e que estão a uma distância do usuário, tá? O importante é uma distância do usuário menor ou igual ao raio de abrangência Menor ou igual ao raio de abrangência Caso dois usuários tenham perfis compatíveis e estejam numa região de abrangência comum a ambos o aplicativo promove o contato entre os usuários que é chamado de MASH MASH Beleza? O usuário P O usuário P define o raio de abrangência com medida de 3 quilômetros 3 quilômetros Aqui ó P, tá? P 3 quilômetros Beleza? E vamos continuar aí que ela é bastante longa E busca ampliar a possibilidade de obter o MASH se deslocando para a região central Então ele vai se deslocar para a região central da cidade Que concentra o maior número de usuários O gráfico induz algumas bases que o usuário P costuma frequentar para ativar o aplicativo indicado por 1, 2, 3, 4 e 5 E 5 Continua Continua Sabe-se que os usuários Q, R e S com disposições que estão descritas pelo gráfico são compatíveis aos usuários P e que este definiram as raio de abrangência respectivamente iguais a 3, 2 e 5 que é este aqui ó Q respectivamente é primeiro com primeiro segundo com segundo terceiro com terceiro Então vamos pôr aqui logo os dados Q vai ser 3 quilômetros também igual ao do P o R o R vai ser 2 quilômetros e o S o S 5 quilômetros Esses são os raios de abrangência dos cidadãos aí Vamos lá para acomodar a questão agora sim agora é o que manda a questão beleza? Vamos aqui para baixo Continua aí ó Com base no gráfico e nas informações anteriores esse texto imenso aí em qual bar o usuário P teria a possibilidade de um match um contato entre ambos os três simultaneamente aqui é o Q tá entre Q, R e S ao mesmo tempo vou ficar no meio e vou pegar os três os três ao mesmo tempo para fazer o match pessoal essa questão aqui ela é de um TRI é um nível difícil né um nível mais difícil que pode ter um TRI sairia por geometria analítica isso iria achar a distância entre os pontos que iria passar no mínimo um hora de tempo aí para fazer mas eu nem não quero isso eu nem quero que você tenha o que? tenha um raciocínio matemático que você consegue matar uma questão só de observar ler o texto e o gráfico e montar subamente um raciocínio lógico matemático que irá solucionar a questão então aqui ó esse usuário P ele tá bem aqui assim ele tá bem aqui ele tá bem aqui nesse raio ele vai se deslocar para o centro da cidade nessa região aqui ó ele vai ficar num desses bares aqui de modo que ele consiga fazer o match entre os três e os usuários aqui ó perceba aqui ó qual é o raio menor o raio menor não é desse cidadão aqui ó é desse cidadão aqui ó do R né o raio menor porque eu não quero raio isso aqui ó eu tô aqui ó essa região aqui ó se eu tenho um raio de dois metros dois quilômetros tudo que tiver aqui a minha volta todo mundo que tiver aqui a minha volta vai ter contato comigo vai ter um match no caso se tiver por exemplo tem um outro vai estar aqui fora ele tem um raio três quilômetros né três quilômetros vai passar bem aqui ó vai passar por aqui assim mais ou menos tá eu sei que esse usuário aqui ó não vai fazer o match comigo porque ele tá a uma distância maior do que eu posso é que eu posso abranger eu posso abranger só dois quilômetros ele tá a três quilômetros de mim ó então isso aqui ficaria fora não serviria então aqui eu tenho as distâncias aqui ó o Q é três o R é dois e o S é cinco basta eu pegar só o menor se eu pegar o menor distância quem tá aqui dentro vai me servir né e os demais são maiores também né o caso aqui ó esse S tem uma abrangência de cinco ele vai pegar até que até que em cima ele vai me servir ó se serve pro maior que é o cinco também serve pro menor que é o três pro menor que é o dois então basta pegar o menor aqui ó o R né o R é menor tá bem aqui o R se o raio dele é dois ó ele vai vir aqui ó daqui pra cá um né um um aqui dois dois aqui tá bem aqui né pode pegar até aqui um aqui dois pode vir até aqui então aqui ó esse R aí eu vou fazer o que eu vou fazer aqui o círculo vai circular aqui que é um círculo vai fazer isso aqui ó vai fazer isso aqui o círculo tá vai fazer isso aqui eu vou ligar ó aí eu vou fazer assim eu vou fazer um círculo aqui ó tá eu vou fazer um círculo perceba que esse R aqui se ele tiver bem aqui no 1 se ele tiver no bar 1 ele não vai pegar todo mundo beleza quem tiver aqui ó quem tiver no bar 1 ele vai conseguir pegar tanto o Q que o Q diz porque esse é um 3 né se o Q é 3 ele vai vir aqui ó vai vir 1, 2, 3 ele vai rodear aqui ó vai pegar o 1 também é isso o S aqui ó o S é 5 se é 5 tem ó 1, 2, 3, 4 vai pegar o 1 também então o único ponto que ele deve estar pra fazer o médio ficar ao mesmo tempo circulado pelos 3 é esse ba 1 aqui ó tá o único ponto ó esse 4 ficou fora aqui ó ficou fora ficou fora aqui ó ficou fora também e ficou fora também então o único que ficou dentro do raio de 2 é o ba 1 beleza então se iria marcar aí ó alternativa alternativa aqui a letra letra A beleza obrigado e até a próxima